Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu tenho um projeto pra fazer no Minecraft Eu quero fazer a menor casa de todas Mas sério galera, eu quero fazer uma casa tão pequena que nem uma ovelha não vai conseguir entrar dentro dela Nem a ovelha Só que também não pode ser qualquer casa Tem que ser uma casa que tenha as coisas, que tenha a bancada de trabalho, que tenha baú, que tenha fornalhas Porque tem que ser uma casa que a gente pode usar no modo sobrevivência do Minecraft Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, add-ons e muitas coisas de Minecraft Olha só galera, já achei uma caverna legal aqui Se eu... Ai, 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 o esqueleto, ele tá atirando em mim, ele quer dar a flechada no meu joelho E acertou! Pior é que nem foi no joelho, foi no dedo do pé Só que também eu não vou jogar essa partida no modo sobrevivência Eu vou no modo criativo, porque a gente precisa pegar os itens do nosso inventário Pra começar, eu preciso de uma bancada de trabalho Nós vamos precisar também de um baú e de uma fornalha Que são as coisas mais básicas que vão em uma casa Nós também precisamos de uma cama, porque toda casa tem que ter uma cama E as paredes da casa vão ser feitas com alçapões Alçapões de madeira, de pinheiro Vamos então escolher o lugar pra colocar nossa casa Eu não vou colocar aqui, porque eu tô ouvindo barulho de criaturas que vem daquela caverna Então vamos colocar um pouco mais pra cá, talvez nesse morrinho É galera, esse morrinho é legal É uma boa localização pra gente construir uma casa Vamos só tirar essa grama Porque essa grama só me atrapalha, grama chata Beleza, cortei a grama desse terreno Agora sim a gente pode construir nossa casa nele E vamos começar pela cama Na verdade eu também preciso de um pouco de madeira pra fazer um acabamento melhor na casa Primeiro a gente cava um buraco onde vai ser a cama Ela vai ficar aqui, beleza Aí pra entrar nessa casa nós vamos precisar de um alçapão A gente deixa esse alçapão aberto Fecha ele e aí a gente vai estar agachado pra entrar na casa É isso aí, a menor casa do jogo precisa que a gente fique nessa posição pra poder entrar nela Beleza, aí eu vou colocar uma fornalha aqui Um baú do lado da fornalha, assim Vamos fazer até um baú duplo porque a gente tem espaço pra isso E vamos colocar uma bancada de trabalho ali atrás Como vocês podem ver, sobrou bastante espaço Então vamos colocar mais bancadas que vão ser muito úteis pra nós Por exemplo, a gente pode colocar uma bigorna Dá pra também colocar... Aqui galera, eu esqueci o que eu ia colocar Vamos dar uma olhada aqui no catálogo que mais tem pra gente colocar Ah, um baú duender é muito útil Uma mesa de encantamentos Sim, isso eu também quero Ah galera, e também seria bem interessante se eu tivesse um negócio de poções e um caldeirão Perfeito Aí vamos colocar o baú duender em cima da fornalha Vamos colocar a mesa de encantamentos ali do lado da cama Desse outro lado vamos colocar o caldeirão com a bancada de poções em cima dele Beleza E ainda sobrou esse outro espaço aqui Que a gente pode colocar a bigorna Vamos colocar ela assim E as paredes dessa casa vão ser feitas com alçapões Então vamos colocar um alçapão assim Fechar ele, outro assim Dava até pra fazer uma janela se a gente quisesse Vamos então deixar aqui aberto Talvez se eu pegar as placas de vidro E tentar colocar aqui Não, mas elas não ficam muito bem aí não Não, vamos deixar sem janela Sem janela, se a gente quiser a gente pode abrir e olhar pra fora Ah, e ali embaixo da bigorna Pra ter um acabamento melhor Não, não, não era pra ter caído a bigorna Vamos colocar umas madeiras assim Aí fica mais bonito Parece ter um acabamento bem melhor E vamos continuar colocando as paredes de alçapões assim Aí eu vou abrir tudo Beleza E na parte de cima também vamos colocar alçapões Talvez pra deixar um pouco diferente a parte de cima A gente poderia usar alçapões diferentes Vamos colocar então esse outro alçapão Que é um pouco mais escuro E na parte de cima ele vai ficar mais bonito E essa é a menor casa funcional que eu consegui construir no Minecraft Venham conhecer a minha casa Pra gente entrar nela é só abrir esse alçapão Baixar ele e beleza A gente tá agachado E aí dá pra entrar na nossa casa Olha só que legal Tem um baú aqui E a gente pode até colocar mais um baú em cima desse baú E ele também vai funcionar Legal Tem uma bigorna, uma bancada de trabalho Uma fornalha Um baú do Ender Ah galera, deixa eu pegar muitos diamantes Pra eu guardar meus diamantes nessa casa É, eu vou colocar meus diamantes nesse baú Ou vão ficar aqui bem protegidos A gente tem também a nossa bancada de encantamentos Essa aí pra gente encantar nossos itens A bancada de poções Deixa eu pegar aqui um balde com água Pra encher o caldeirão Só colocar água dentro desse caldeirão Ali embaixo Beleza Só que assim galera Eu ainda não tô satisfeito Essa não é a menor casa que dá pra fazer Eu sei que dá pra fazer casas menores ainda Não galera Isso aqui não é bom o suficiente Ah, eu não mostrei as janelas também A gente pode abrir qualquer um desses alçapões Pra olhar pra fora Dá pra abrir até todos E ter uma vista panorâmica Olha só que fantástico Agora deixa eu tentar sair dessa casa Beleza, consegui É um lugar meio apertado Quem não gosta de coisas apertadas Não vai gostar tanto Ah galera Vejam mais uma coisa da nossa casa A nossa casa tem teto solar É muita tecnologia Só que pra mim Isso ainda não tá bom o suficiente Ainda tem jeitos de melhorar Porque tudo bem Até como eu falei no começo do vídeo Uma ovelha realmente não consegue entrar naquela casa Aquela casa já é menor que uma ovelha Mas se a gente tiver, por exemplo Um papagaio Vou colocar o papagaio Ali na nossa cama Pera aí Vamos colocar ele ali E dar sementes pro papagaio comer Beleza, domestiquei E o papagaio pode ficar dentro dessa casa Ela ainda é uma casa grande demais Olha só o tamanho da casa Em relação ao papagaio Não galera Tá errado isso aí Essa casa é muito grande Vamos tentar fazer uma casa menor ainda Pra fazer uma casa menor ainda Eu instalei esse mod Do Chisel and Bits Que ele adiciona Blocos do tamanho de pixels Pra quem não sabe Cada bloco do Minecraft É formado por 16x16 pixels Cada pixel é um desses quadradinhos Que forma um bloco Vocês podem ver que cada bloco Tem 16 pixels pra cá E 16 pixels pra lá Agora imaginem Se a gente tivesse blocos Do tamanho de um pixel Pois é É isso que esse mod adiciona Vamos escolher algum desses bits Algum desses pixels Pra pegar Vamos pegar o pixel de pedra Vamos pegar também Ah, se eu aperto o shift Dá pra ver qual bloco que eles são Que que é isso? É um bit de água Vamos pegar E aqui tem um bit de lava Gostei Um dos que eu peguei É o bit de pedra É o pixel de pedra Vamos colocar ele aqui E vejam Olha isso galera É um mini bloco Um bloco do tamanho de um pixel É muito pequeno Com esse bloco A gente vai poder construir A nossa casa Será que tem mini ovelhas também? Ovelhas do tamanho de um pixel? Acho que ovelhas não tem tão pequenas Eu espero Cadê o meu mini bloco? Eu perdi meu mini bloco Onde é que ele tá? Ah, tá aqui Tá aqui galera Achei Achei o nosso mini bloco Se eu quebrar ele Ele quebra normal Que nem um bloco normal Nossa galera Isso é muito genial Onde vai ficar nossa casa? Vamos escolher um lugar legal Pra construir nossa casa Pode ser aqui Só tem essa coisa de água Vamos colocar uma grama aí Pra tirar esse buraco Galera E tem mais uma coisa genial Que dá pra fazer com esses mini blocos Olha ali o bloquinho na minha mão A gente pode também desconstruir blocos Por exemplo Eu vou quebrar esse bloco de grama aqui Vamos deixar ele com um buraco aí Quebra grama Quebra Nossa galera Funcionou Eu tive uma ideia Eu quero ver o que tem dentro de um minério de diamante Será que dentro do minério de diamante vai ter um diamante gigante? Vamos ver Vamos quebrar ele Vou quebrar bem aqui no diamante Olha só Tem mais diamantes pra lá Quebra Quebra tudo Quebra tudo Eu quero ver o que tem dentro Eu quero encontrar o núcleo gigante de diamante Olha lá Tô chegando em alguma coisa É ali galera Achei Achei o núcleo gigante de diamante Tá lá Eu sabia que a minha teoria tava certa E eu tinha pego antes aqueles blocos de água e de lava Eu posso preencher tudo isso aqui com água Ou também eu posso tentar colocar lava do lado da água E olha só Mesmo a mini água estando em contato com a mini lava Elas não viram obsidian ou pedra Ou seja Mesmo que a gente colocar a mini água em um bloco Ela não vai escorrer pros lados Por exemplo Se eu colocar a mini água aqui do lado da minha outra mini casa Ela fica ali no bloco que a gente colocou ela Ela não vai pros lados Mas então O que eu quero fazer é uma casa com os mini blocos Eu poderia fazer uma casa super simples Com paredes de pedra Agora vamos construir uma aqui Só pra vocês verem Vou primeiro levantar as paredes Nossa galera É muito legal isso Parece que eu tô brincando de Minecraft Dentro do Minecraft Legal Fiz as paredes da casa E agora vamos fazer o telhado da casa Usando blocos de madeira Vai ser um telhado de madeira E paredes de pedra Aí metade do telhado já fiz Vamos fazer a outra metade Tem que cuidar pra não esquecer de nenhum mini bloco Porque como eles são muito pequenos Às vezes a gente esquece de algum Beleza E o último Beleza Tá feita a nossa mini casa Se eu não me engano até tem o mini vidro Tá aí A única coisa que não tem É a mini porta Infelizmente as nossas mini casas Não vão ter porta Vamos colocar então Uma janela desse lado Vai ser uma janela quadrada Esse ali é o mini vidro Ele também é meio esquisito Pequeno Mas acredita em ter um vidro ali E a porta Se a gente fosse colocar a porta Ela ficaria bem aqui Só que assim galera Essa casa Tá pequena demais também Eu não consigo nem entrar nela Não, mas peraí Eu tenho uma ideia Eu consegui um dispositivo Diminuidor de criaturas É esse aí Parece um videogame Mas na verdade Ele é muito mais útil Se a gente clicar nele Pra abrir A gente pode escolher O tamanho das criaturas Se elas vão ficar grandes Ou se elas vão ficar Super pequenas Então vamos deixar tudo Super pequeno Vamos confirmar E agora Vocês acham que eu vou conseguir Ficar menor que a porta Dessa casa E vou conseguir Entrar dentro dela Se vocês acham que sim Diga aí nos comentários Sim Atos Vai ficar menor Ou se acham que eu não Vou conseguir ficar menor Que a porta Digam que não Eu vou esperar vocês comentarem Pause o vídeo Comentem aí embaixo O que vocês acham Quero ver quem vai acertar E aí Comentaram Comentaram Posso ativar o meu dispositivo Diminuidor de jogadores Vamos ativar ele Em 3 2 1 Já Ah O que que aconteceu De novo galera 3 2 1 Já Agora deu Agora deu certo Eu fiquei muito pequeno Vejam o meu tamanho Mas será que eu vou conseguir Entrar naquela casa Olha galera Olhando daqui Até parece que eu vou conseguir Vamos chegar lá perto da casa Ai não Não Eu estou maior que a casa Pera aí Deixa eu ir para o lado Me agachar E não deu Não consigo entrar na casa Quantos blocos eu preciso quebrar Para eu conseguir passar Não Não Eu quebrei toda a casa Ah não galera Agora só de raiva Eu vou construir uma casa moderna O bom é que agora Como eu fiquei super pequeno Fica bem mais fácil De construir as coisas Vamos então começar fazendo As paredes Da casa moderna Vamos só cuidar Para fazer a casa Numa altura Que eu consiga entrar Não pode ser uma altura Menor que eu Porque aí a casa Não serve para nada Aí galera Deu certo Eu consigo passar por baixo Desse telhado Beleza Beleza Construir as paredes Da minha nova casa Vai ser uma casa Meio diferenciada Meio aberta Agora vamos colocar O chão da casa Quebrar essa grama Que eu não quero grama Dentro da minha casa Eu vou colocar um chão de madeira Vai ficar bem mais legal Nossa galera Esse chão de madeira Tá ficando bonito mesmo Beleza galera A nossa mini casa Já tem chão Olha só como é que ficou Agora só falta A melhor coisa da casa Vamos fazer uma piscina Bem aqui onde eu tô Vai ser uma piscina Quadrada mesmo E nós vamos usar Esses blocos de água Vamos ver que tamanho Que eu faço ela Desse lado vai ser assim E desse outro lado Vai ir até Um pouco pra frente Da casa Talvez aqui Beleza Vai ser desse tamanho Eu não vou fazer Uma piscina com curvas E arredondada Ou em L Porque nesses mini blocos Vai ficar meio esquisito Eu acho que a piscina retangular Fica bem melhor Aqui pra essa casa Beleza E agora é só preencher Tudo com água Nessa nossa mini piscina E tá pronto galera Agora eu posso ficar Na minha casa Tomando banho Nessa piscina Vamos pegar um cachorro Aqui um lobo E deixa eu pegar também Um osso Já pra domesticar ele E eu vou fazer o lobo Nascer aqui do lado Beleza Não ele é muito grande Lobo vem cá Pega esse osso lobo Beleza Beleza Virou meu amigo Só que ele tá sentado Em cima da minha casa Não sai de cima da casa Tu é muito pesado Vai quebrar ela Minha mini casa Que eu demorei tanto tempo Pra construir Isso Sai da minha piscina Beleza lobo Será que eu consigo usar Meu mecanismo De diminuir criaturas Pra diminuir o lobo Porque assim No minuto Esse negócio Que muda o tamanho Das criaturas Tem também uma vaca Então eu deveria conseguir Fazer o tamanho Das criaturas Mudar Galera Agora eu deixei na configuração Pra ficar gigante Eu agora sou um gigante Vira Se transforma Vai Consegui galera Eu virei um gigante Agora a mini casa Não serve mais pra mim Eu vou pisar nela E galera Tudo isso que eu mostrei Nesse vídeo Tirando aquela primeira casa Que a gente fez É de mods Eu vou deixar o link Desses mods Na descrição Pra quem quiser jogar Eles são da versão Java E beleza galera Esse vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo Embaixo E me apoia Pra continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham Figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui